Chamei minha cabocla de pena Chamei lá da mata Pra ela trabalhar Chamei minha cabocla de pena Chamei lá da mata Pra ela trabalhar Pra ver a força que a Jurema tem Pra ver a força que a Jurema dá Pra ver a força que a Jurema tem Pra ver a força que a Jurema dá Chamei minha cabocla de pena Chamei lá da mata Pra ela trabalhar Chamei minha cabocla de pena Chamei lá da mata Pra ela trabalhar Pra ver a força que a Jurema tem Pra ver a força que a Jurema dá Pra ver a força que a Jurema tem Pra ver a força que a Jurema dá Pra ver a força que a Jurema dá Pra ver a força que a Jurema tem Pra ver a força que a Jurema dá Pra ver a força que a Jurema tem Pra ver a força que a Jurema dá Pra ver a força que a Jurema tem 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 pra